Olha só galera Seguinte gente A gente vai começar a falar De força elétrica Vocês em si a quatro Vamos falar de força gravitacional E vocês vão reparar Que a força tem a mesma lei A mesma lei Da mesma forma É a seguinte Infelizmente a nossa educação Era um dos predadores malucos Acham que a educação A gente não pode sair contando O que é realmente as coisas Tem que ficar escondendo Entendeu? Aí só na faculdade vocês vão descobrir Que tudo que vocês aprendem em biologia é mentira Tudo que vocês aprendem em química é mentira E física Quando você for pro doutorado Você vai descobrir que é mentira Entendeu? É, a física é mais É mais que hoje Só na faculdade vocês ficam tudo mentira Mas eu vou explicar O que é dão de que vem as mentiras É assim, olha A força elétrica Você pode botar a fela Entendeu? Você bota do jeito que você achar melhor Fela Você que sabe Geralmente eu boto a fela Eu não boto o fela Porque Geralmente é a força elástica Que coloca A força elétrica Ela tem essa cara aqui K Q1 Q2 Sobre R² Essa é a forma que vocês tem que decorar Tá bom? O que é que essa forma está dizendo para vocês? Ela está dizendo que se eu jantar duas cargas Q1 E Q2 Essas duas cargas vão sentir Duas forças De atração Ou de repulsão Eu não sei Eu não sei o que está aqui Porque, olha Eu posso ter, por exemplo Uma carga positiva E uma carga negativa Não é? Se isso acontecer Vai ter atração Se fossem sinais iguais Vai ter repulsão Beleza? Agora vocês vão entender Da onde que as coisas Da onde que nasce Da onde que nasce tudo Olha que legal Ah, perdão Eu estou acostumado Aí está aqui É D? Vou botar R Tá? A mesma coisa D é distância Tá? Seguinte Isso daqui É R² Perdão Isso aqui é a distância R Tá bom? Por que que a gente usa A distância R? Porque a força elétrica Ela é uma força radial Ela sempre aponta Do centro Para fora Numa carga Pintiforme Então por isso Eu estou usando R de raio Tá bom? E aí vocês vão entender Daqui a pouquinho Por que que eu quero Usar R Eu vou provar Para vocês De onde que ela veio Tá legal? Tá bem Mas primeiro Eu tenho que explicar O que está acontecendo Pensa da seguinte maneira Ah, como é que eu vou explicar aqui De modo que vocês saquem bem É a seguinte Isso aqui não vai ser um número? Vocês vão coplar Eu vou substituir Um monte de conta aqui Vai sair um número Né? O que que acontece Se esse número For um número Negativo Sei lá 20 Níutrons E o que que acontece Se esse número For um número positivo Sei lá 20 mil Menos 20 mil Não, eu não estou aqui Tendo Aqui Eu não estou tendo Descarga nenhuma Gente Quando eu fiz isso aqui Isso aqui não é uma Ache não Perdão Acho que isso pode Induzir vocês Isso aqui é só Para distância Isso aqui não é uma Ache Tá bom? Tá legal? Eu vou explicar O que que está roando Acontece A seguinte coisa Quando eu boto Essa fórmula aqui Eu estou perguntando Por exemplo Eu tenho que me botar Como é que eu vou dizer Eu tenho que botar Na referência de alguém Entendeu? Por exemplo Eu me coloco na referência Da carga 1 E estou olhando Para a carga 2 Tá bom? Aí o que que a gente Na física faz A gente usa Essa notação A gente adora fazer notação Para se simplificar A vida A gente fala Olha A força Da carga 2 Que é Que Que É exercida Pela carga 1 Vou até escrever aqui Força Força Na Carga 2 Exercida Exercida E Carga Carga 1 Tá entendendo? A força está onde? Na carga 2 Então ela vai estar Ou aqui Ou aqui Tudo bem? Ela pode estar Lindo para fora Para dentro É o único caminho Que ela pode fazer Concorda? Está todo mundo Acompanhando o pensamento? Concorda que eu estou Em uma linha reta? E se eu for Atrair Ou repelir Eu só posso estar Nessa linha reta Ir para lá E repelir E para cá Ela cair Então Quando você lê A força F2 Essa daqui Vai ser a força F21 A força Que está Na carga 2 Que é Feita Pela carga 1 Só que existe Uma coisa Chamada ação e reação Que vocês vão aprender Em física 4 Ação e reação Diz Que A carga 1 Também tem que sentir Uma força Igual Só que contrária Então Se essa estiver atraindo Essa também tem que atrair Aqui para dentro Como que a gente Na física Usa A notação A gente escreve isso Que eu estou falando Ora Aonde está a força? 1 para 2 1 para 2 A força está em 1 Feita Pela carga 2 Curação e reação Essas duas forças são iguais Tá bom? Até agora ninguém achou complicado Não? Agora eu vou explicar Para isso ser possível Eu tenho que ter uma carga positiva E uma carga negativa do lado Tá bom? Por que que eu sei Que a força F1 E a força F2 Tem o mesmo modo De ação e reação Por causa desse produto aqui Olha Tá vendo? Tá vendo aqui? Eu botei Força Que está em 1 A Que é exercida por 2 Q1 Q2 Correto? Essa é a fórmula Que vai calcular Que vai calcular essa força aqui Como é que eu vou calcular Essa outra força aqui? É assim ó Eu simplesmente Mudo 2 E 1 O que que vai mudar? Isso vai mudar a ordem aqui 2 E 1 Mas aí eu te pergunto Olha Isso aqui não é um produto? A ordem dos produtos altera o resultado? Então Eu estou provando pela própria forma de vocês Que toda vez que aparece produto de carga com carga Massa com massa Qualquer produto um do lado do outro Isso aqui É a maneira matemática Que nós físicos inventamos Para descrever A ação e reação Mesmo módulo Mesmo produto A ordem do fator não altera Tá entendendo? Agora vamos usar o número Para poder as pessoas entenderem 20, por exemplo Isso aqui É mais 2 cúmulos Isso aqui É menos 3 cúmulos Tá bom? Substitui na forma Eu quero calcular essa daqui F F2,1 Eu vou ter lá F2 F2,1 Vai ser K Vezes Carga 1 Carga Opa, não Carga 2 Não importa a ordem Você já sabe Carga 2 Carga de 2 É menos 3 cúmulos Carga de 1 É Mais 2 cúmulos Você não precisa botar o cúmulo, não A gente já está em crise A unidade Bota só o número Olha que interessante Eu não falei ainda qual é essa constante K E nem queria saber qual é a distância entre elas Eu só quero que vocês trabalhem aqui A questão do sinal Por que? A constante sempre vai ser positiva E o número quadrado sempre vai ser positivo Sacou? O sinal vai vir da carga Então olha o que está acontecendo Quando eu tiver Duas cargas de sinais opostos Eu vou ter uma força Negativa Vou ter aqui, sei lá Isso aqui está dando Isso aqui está dando Menos 6 K sobre R A quadrado Isso aqui vai ser um número multiplicado Então Toda vez que vocês Tiverem dúvida Se a força vai estar Para dentro Ou para fora Vocês olham assim Se o resultado For um número negativo Que tem que ser um número negativo Porque Você está fazendo Produtos de cargas opostas Se for negativo A força A força Atrai Para Dentro Alguém não entendeu? O que está rolando? Tudo bem? Cargas opostas Cargas opostas Se atraem Já estou dando Uma informação extra O cálculo da força Vai dar negativo Tem que dar negativo Tá bom? Agora E se as forças E se as forças E se fossem cargas Positivas É Iguais Eu poderia ter aqui Eu poderia ter aqui Olha que coisa bonita Poderia ter aqui Menos 3 Coulomb E menos 3 Coulomb Não é? Se fosse positivo É fácil Se fosse 3 por 3 3 vezes 3 É 9 Dá positivo Mas olha que interessante Se fossem cargas Todas negativas Eles iriam se repelir Eles iriam se repelir O que significa repelir? Positivo A força vai dar positivo Porque menos com menos Dá mais Ah, é de 9 E aí Em vez de força Atrair Eu vou ter força Repelindo Repelindo Não para dentro Tá fora Vocês entenderam Essa simetria Do universo? E aí Isso aqui É a força Ou seja A força que vocês tem que desenhar No desenho Não é assim Vai ser assim Repelindo Sempre do mesmo tamanho O vetor Se você quer simbolizar Que as forças são iguais Os vetores tem que dar Olha Do mesmo tamanho Só que sentidos opostos Tá entendendo? Alguma dúvida aqui? Agora eu vou explicar Ah, pô Agora ele foi embora Agora pra mim É o Vitor, né? Não E o Vitor é quem? E o Vitor é ele E o Vitor é ele Você é um? Felipe Agora, Felipe Eu só vou explicar Uma coisa pra vocês De onde que vem Esse raio quadrado? Olha que interessante, cara Newton Já sabia a resposta Sem fazer a conta Porque ele tinha intuição A física, gente Podem falar o que for Mas foi a intuição Que fez a física acontecer Olha a ideia Olha a ideia dos caras Isso é a aula A aula seguinte Vou explicar melhor Você tem uma carga Você tem uma carga Positiva Aqui Tá legal? Essa carga positiva Se você colocar Uma carga teste Aqui Ou colocar uma carga teste Aqui Ou colocar uma carga teste Aqui Elas vão absorver Forças distintas O que que significa? Você dividir Pela distância quadrada Significa que À medida que você vai Se afastando Essa força vai diminuindo Isso é difícil de enxergar? É fácil Olha Eu vou me afastando Se eu estou a 10 metros Eu vou dividir por 100 Se eu estou a 100 metros Eu vou dividir por Por 10 mil Não Por 10 mil É 100 elevado ao quadrado 10 mil É 10 mil 10 mil Não é? Ora Dividir por 10 mil Não é muito mais Do que dividir por 100? À medida que você vai se afastando Essa força acaba Agora eu vou dar a intuição Que o Nito já tinha Olha que interessante Para vocês verem Essa intuição Eu preciso mostrar Como que é Essa fórmula de verdade Esse K aqui Tem uma unidade Feita pra caramba O importante É você entender Que isso aqui É só uma constante Para poder bater Com o sistema internacional Entendeu? Você está trabalhando Com cargas e distâncias E quer que aqui no final Dê Newton Que é força Então aqui Só vai ter um monte De constantes Para poder Corrigir isso E o número Vai ser Eu acho que está Em um livro K K é 9 vezes 10 é 9 Aí as constantes É O importante é você Usar esse número E usar tudo Esse sistema internacional Que você tem certeza Que vai estar em Newton Só que o que ninguém conta É isso aqui O que a gente usa Na faculdade Não é K Mas é esse número Unido É uma outra constante K na verdade É uma constante Ao invés de uma constante Que a gente chama de Permissividade elétrica O que é permissividade elétrica? Cada meio Tem uma permissão Dos elétrons Poderem fluir Na água Permissividade elétrica É de um jeito No vácuo é outro No mar é outro Na madeira é outro Entendeu? Aí Felipe Olha que interessante Olha que interessante Eu não vou poder Desenhar em 3D Porque fica difícil Mas imagina Que isso aqui É uma esfera Que está Com uma carga Pontual No centro dela Mas não Peste que isso é bonito Gente Sério Eu ficaria aqui Eu ficaria aqui Até as 15 horas Até as 17 horas Só te falando isso Se vocês quiserem ficar Aí imagina que eu estou olhando Também uma outra esfera Mas espera O que que acontece Dessa carga pontual Sai um monte De setinhas Radiais Como se fosse um oriço Biologia Por isso Né Essas setinhas Radiais Vocês vão aprender Que tem a ver Com a força elétrica Que ele vai Operar Aí olha a intuição Do Nilton Que interessante Ele falou Olha que interessante Essas setinhas Vocês concordam Eu não estou mudando É a mesma setinha Mas vocês concordam Que na esfera maior Essas setinhas Estão mais afastadas E na esfera menor Está bem Está bem mais junto E se eu pegasse Por exemplo Uma esfera bem Mais pequena Ela ia estar Muito mais perto Aqui que o Nilton Descubriu Quem é que sabe Geometria espacial Matemática Quanto que é A área De uma De uma Superfície Esférica É 4 terços Não Mas a superfície Tem que separar 1 1 é Você está Confundindo com O volume Volume de uma esfera 4 terços De pi R ao cubo Por que tem que ser O cubo? Para dar volume É 3 A área É 4 terços 4 pi R quadrado Aí Felipe Vê se você sacou Olha aqui Está aparecendo 4 pi R quadrado A força Qualquer tipo de força A distância Ela é inversamente proporcional A superfície Da área Da esfera É bonito isso Qualquer força Por isso que a força elétrica E a força gravitacional Tem a mesma forma É simplesmente Porque escondido aqui É dividido pela área Da esfera Ou seja Quanto maior A superfície esférica Menor será A minha força Ou seja A força Você vê Pelo afastamento Das cedas Todo mundo Sacou? Dá um tipo Bem? Não? Sacou? Todas as formas Seriam na verdade A distância da forma Só que aí Eu te pergunto Qual é a área Da superfície De uma esfera Em 11 dimensões Sacou? Minha tese de doutorado Vai ser isso Minha tese de doutorado Eu vou multiplicar Essa foto aqui Para dimensões Fracionárias A gente acredita Que o universo Tenha Quatro dimensões Três espaciais Na minha tese de doutorado Eu vou calcular Para 2,9 9,9,9,9 Entendeu? E você tem que saber Como é que Como é que A força é alterada Entendeu? Aí a gente faz Uma louquice A gente acha A gente pensa A achar que a dimensão Pode ser qualquer coisa Não precisa ser três Não precisa ser dois Entendeu? Por exemplo Dinge Olha só Eu acho que já está acabando Quantos minutos Já acabou? Quatro minutos Ah, quatro minutos Eu vou explicar Só para ele Porque ele Ele estava curioso Filipe Olha que interessante Aqui eu falei Da esfera Não é? Se o seu universo For A esfera É 3D Não é? Se o universo Forse 2D A esfera Não vai ser Desse um círculo? Qual que é a área Da superfície De um círculo? Vai ser um pouco Tento A esfera Está entendendo? Aí como é que vai ser A força gravitacional Ou força O que é o negócio? A força elétrica Está chegando A força elétrica Está chegando A força elétrica É uma base A força elétrica A força elétrica Está chegando Duas dimensões É uma base Eu conheci A força elétrica Valeu, gente. Tudo bom, Yara. Lembra, eu vou botar playlist.